Oi pessoal, meu nome é Giovanna e eu vou cantar uma música, eu espero que vocês gostem. É assim. Quando nasce a minha estrela, que ilumina mais que o sol. Tudo amor cresce em mim, tempo de ficar feliz. Quando nasce a minha estrela, que ilumina mais que o sol. Tudo amor cresce em mim, tempo de ficar feliz. Cresço, sou bem mais forte, sou uma estrela com você.